Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem e Centro Cirúrgico Central de Materiais. Nesta aula, vamos falar no item 1.5 do seu material e vamos abordar a posição do paciente na mesa cirúrgica, ok? É bastante importante eu entender essa lógica, que é uma atribuição também do circulante posicionar o paciente na mesa cirúrgica, justamente para favorecer o andamento ou o bom andamento também do procedimento cirúrgico, tá bom? Bom, o posicionamento do paciente, ele leva em consideração alguns fatores importantes que ajudam a determinar qual vai ser o posicionamento ou qual o melhor posicionamento desse paciente. Um desses fatores é a própria abordagem cirúrgica, qual vai ser a abordagem cirúrgica, no sentido de qual posição é melhor para fazer aquele tipo de cirurgia, ok? Então já existe uma métrica literalmente padronizada para a posição em relação à necessidade de cirúrgica que aquele paciente vai precisar passar. O tipo de anestesia também pode influenciar em relação ao posicionamento ou às vezes vou ter que posicionar o paciente para literalmente fazer o procedimento cirúrgico e depois posicioná-lo para a cirurgia propriamente dita. A idade, a altura, o peso do paciente também podem influenciar nesse aspecto de postura. Outra questão importante é que existem alguns itens que influenciam também na segurança do paciente em relação a esse posicionamento. A manutenção da boa função respiratória, então o posicionamento cirúrgico ele tem que prezar pela boa manutenção dessa função respiratória. A manutenção também da boa circulação sanguínea, que é bastante importante. Prevenção de pressão sobre os músculos e nervos e nesse sentido o paciente pode apresentar alguns mal-estares depois como dor, como incômodo ou até mesmo ulcerações dependendo do tempo cirúrgico, ok? Boa exposição e acesso literalmente ao campo operatório, à área operatória. Bom acesso para a administração de anestésicos no funcionamento literalmente pelo médico anestesista. E nós temos também alguns acessórios que são utilizados nesse posicionamento cirúrgico. Esses acessórios eles podem ser braçadeiras para literalmente manter o braço desse paciente distendido ou aberto para favorecer o processo de anestesia, acessos venosos, por exemplo, ou até mesmo a cirurgia propriamente dita. Travesseiros para reposicionar ou posicionar adequadamente o paciente. Coxins, se eu precisar, por exemplo, mobilizar o paciente e deixar ele na posição literalmente ventral ou às vezes lateral, onde eu não posso, onde eu precisa literalmente ter uma estabilização do paciente, não pode estar instável, ok? Sacos de areia que podem servir como os coxins, por exemplo. Perneiras, dependendo do tipo de procedimento ou posição também cirúrgica. E nesse sentido também pode acontecer de necessitarmos de suporte para ombros, esparadrapo para a gente fazer essa fixação literalmente de um membro, por exemplo. Extensão para a mesa, é muito comum a gente ter ali materiais ou placas que vão servir de extensão literalmente para a mesa. Suporte para a cabeça, suporte para os pés, cobertores também podem ser utilizados justamente como coxins, como apoio e nesse sentido também para favorecer o posicionamento correto desse paciente. A posição litotomia ou litotômica, ok? Essa posição é derivada do decúbito dorsal e na qual se elevam literalmente os membros inferiores que ficam elevados em suportes especiais denominados perneiras e ela é bastante utilizada na abordagem da área peritoneal ou perineal, ok? Então é importante a gente entender essa lógica desse acesso e essa cirurgia vai utilizar tanto essa área peritoneal, perineal, pode ser acessada também para parto como canal de parto. Então nesse sentido vai ser uma posição que pode ser utilizada tanto para cirurgias, coretagens, por exemplo, também para parto natural, ok? A posição prona, o paciente ele deita no decúbito ventral, ok? Usada para cirurgia na parte posterior das costas, então qualquer tipo de procedimento cirúrgico que for necessário realizar nas costas esse paciente vai ter que estar deitado na região ventral, ou seja, barriga para baixo, ok? E é importante a gente entender a necessidade que o paciente tem de expansão pulmonar, ok? A liberação das mamas, por exemplo, o sexo feminino, porque vai fazer pressão em cima das mamas, o uso de coxins e travesseiros literalmente para poder facilitar e não fazer essa pressão exagerada em cima dessas partes, ok? Então aqui temos um exemplo e aqui temos um exemplo também mesmo de coxins e também da própria mesa cirúrgica quando ela consegue fazer essa mobilização para a gente poder acessar, por exemplo, a área específica. A posição lateral, nessa posição o paciente ele fica deitado sobre os lados, literalmente, um dos lados, para obter o equilíbrio literalmente da flexão na perna inferiormente, então a gente dobra uma das pernas para colocar a linha extensão na perna superior, então a de baixo vai estar flexionada e a de cima, dessa lateral vai estar estendida. E nesse sentido a gente fixa literalmente os membros, utiliza coxins também, sempre necessário para manter esse paciente estável o máximo possível. E aí nesse sentido eu utilizo também apoios de braço, como você pode ver nessa figura, onde a gente vai literalmente fixar o braço, posso utilizar uma atadura, até mesmo fita adesiva, mas geralmente a atadura já nos atende para que em qualquer tipo de movimentação que exista, obviamente não tenha nenhum tipo de ação, tipo de dano, por exemplo, e até mesmo não interrompa ali ou prejudica o procedimento cirúrgico. E nesse sentido também posso ter um apoio de elevação, que é bastante importante. E aí o paciente ele vai estar na posição lateralizada, mas também com o braço apoiado para que não tenha um problema também no pós-operatório. A posição Fowler, o paciente ele é colocado literalmente na posição dorsal com o tórax elevado e os ombros também no sentido são mentiros eretos e é bastante utilizado para exemplo de neurocirurgia, ok? O repouso do dor se é elevado, então é bastante importante os joelhos flexionados para justamente proporcionar uma posição e o retorno venoso de maneira mais adequada, ok? Então nós temos a posição Fowler e na mesa cirúrgica nós temos um exemplo também com fixadores que vão estar na cabeça para favorecer literalmente a exposição, cabeça e pescoço, para literalmente favorecer o acesso a essa área para o procedimento cirúrgico. A posição supina ou dorsal, ela fica, o paciente literalmente fica deitado sobre o dorso com os braços em posição anatômica e as pernas levemente afastadas. E nesse sentido é bastante importante para utilizar para a indução anestesia geral e acesso a cavidades maiores do corpo, por exemplo. Então a posição supina vai favorecer literalmente, por exemplo, a fazer uma cirurgia toráxica, uma cirurgia do coração, uma cirurgia de laparotomia exploradora ou qualquer tipo de cirurgia que for feita, por exemplo, na cavidade abdominal, cesárea, por exemplo, também, ok? Nós temos também a cirurgia, a posição de Trendelenburg, literalmente o paciente ele fica com a cabeça em um nível mais baixo, literalmente, do que o restante do corpo. Esse posicionamento favorece bastante com que se acesse de maneira expressiva a parte abdominal inferior e nesse sentido favorece também algumas cirurgias abdominais nesse sentido, ok? Então, Trendelenburg é onde a cabeça vai estar literalmente em um nível menor, mais baixo que o nível dos pés, por exemplo. E existe o Trendelenburg reversa, que é essa posição, o paciente ele estará em decúbito dorsal também, com a elevação da cabeça e tórax e abaixamento dos membros inferiores. Então ele vai estar literalmente com a cabeça e o tórax acima, mas os membros inferiores abaixo, ok? A Trendelenburg reversa, e é usada frequentemente para oferecer também acesso a cabeça e pescoço, indicada também para manter as alças intestinais na parte inferior do abdômen e reduzir a pressão sanguínea também, que é bastante importante. E aí temos esse exemplo, que é o Trendelenburg invertido, onde eu tenho os membros inferiores no nível abaixo, literalmente, que o tórax, que os ombros e também a cabeça. A posição canivete é também chamada de Krask, ok? Essa posição de Krask é uma posição que deriva da posição ventral, tá bom? No qual os membros inferiores e tórax e os membros superiores, eles são abaixados, de forma que o corpo ele fique fletido, ok? Então bastante utilizado em cirurgias da região proctológica e coluna lombar também. E o paciente, ele fica literalmente nessa posição para favorecer a exposição dessas áreas todas, para justamente favorecer o cirurgião a acessar melhores áreas e também fazer a cirurgia propriamente dita. Bom, nesta aula nós falamos sobre o item 1.5 do seu material, exploramos literalmente as posições do paciente na mesa cirúrgica, lembrando que o posicionamento é uma função importante do circulante, ele pode sim pedir auxílio, por exemplo, de outros profissionais que estejam ali favorecendo esse apoio em colocar o paciente na maca, na mesa cirúrgica. O próprio instrumentador, se ele já estiver ali e ainda não estiver paramentado, ele pode ajudar nesse procedimento, sem problema nenhum. O médico anestesista, em algumas situações, ele pode ajudar também, ok? Mas, às vezes, a gente tem outro colega da enfermagem também que pode estar circulante e não estar, obviamente, em nenhuma cirurgia, também fazer esse apoio de transporte. E, a partir daí, segue-se com os posicionamentos, conforme falamos, de acordo com as necessidades da cirurgia e que esse paciente também necessite em relação aos coxins, por exemplo, de posicionamento, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.